Pare, até quando você quer mandar e mudar minha vida Pare, até quando você quer mandar e mudar minha vida Pare, canção de Zezé de Camargo e Luciano Canção essa presente no álbum de 1999 Pare, até quando você quer mandar e mudar minha vida Junto com as canções, será que foi saudade, amor selvagem, tá escrito em meu olhar Chega, quem é ele, você mudou demais Amor, pra que bye bye, eu nasci pra amar você A versão de Born to Give My Love to You Irresistível Fui homem demais Seu melhor presente Indiferença em seu olhar Saudade O último dos apaixonados Esse aí foi o décimo álbum da dupla Zezé de Camargo e Luciano lançado em 1999 pela Columbia Records e Sony Music O álbum teve como sucesso as canções Pare, Será que foi saudade, Amor Selvagem O álbum chegou a mais de um milhão de cópias vendidas em todo o Brasil e conquistou o disco de Diamante A faixa Chega foi lançada como single em 2008, recebendo nova roupagem com os arranjos da banda KLB A canção Eu Nasci Pra Amar Você foi lançada no ano seguinte no primeiro álbum de Vanessa Camargo Vanessa Camargo Fui homem demais Composição extra de Zezé de Camargo Já havia sido gravado originalmente em 91 por João Mineiro e Marciano Música